Olá, meus amores! Olá, meus amores! E hoje a gente vai continuar a leitura do livro. Se você tá aí acordado agora no Brasil, é porque você precisa ouvir o que a gente tem a dizer hoje. Então, eu acredito que é pra você assistir essa live, tá bom? A gente tá lendo o livro Eliminação do Tempo Psicológico, do Krishnamurti e David Bohm. É um estudo muito lindo, tá? E eu quero convidar vocês a permanecer aqui e a gente ouvir essa live juntos, tá bom? Então, eu vou chamar aqui a Suelen e já há três dias, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Vocês são extremamente amados aqui. Êêêê! Todo mundo de rada! Que amor! Bom dia! Tudo bem por aí? Tudo bem, você? Haja o universo aí, por favor. Eu tenho, já procurei. Jesus, amado, cadê o universo dessa mulher? Não sei, é isso. Deixa eu ajustar aqui. Acho que assim vai ficar bom. Estamos no capítulo 4, né? Sim. Então, vamos que vamos entender aí, gente, como que é que esse tempo psicológico aí tá tomando conta de nós. E pôr a vida pra acontecer porque o negócio acontece aqui e agora. Gente, eu tô com o nariz enorme com essa luz, mas tudo bem, né? Vamos ficar narizuda aqui, peraí. Deixa eu organizar o processo aqui. Acho que assim tá bom. Vamos lá. É você, Krishnamurti. Passa a bola. Então, capítulo 4, rompendo o padrão da atividade egocentralizada. Gostaria de fazer uma pergunta que poderá nos conduzir a algo. O que é preciso para o homem transformar-se profunda, fundamental e radicalmente? Ele tem passado por crise após crise. Tem sofrido inúmeros choques. Tem atravessado todos os tipos de infortúnios, de guerras, sofrimentos pessoais e assim por diante. Tem tido um pouco de afeição, um pouco de alegria, mas tudo isso não parece mudá-lo. O que fará com que um ser humano abandone o caminho que está seguindo e siga uma direção completamente diferente? Esse é um dos nossos maiores problemas, você não acha? Porque, se estivermos preocupados como deveríamos estar com a humanidade, com todas as coisas que estão acontecendo, qual será a ação correta para levar o homem a mudar de direção? Essa pergunta é válida? Tem algum significado? Bem, a não ser que possamos perceber essa ação, ela não terá muito significado. A pergunta tem algum significado? Significa, indiretamente, procurar saber o que está segurando as pessoas? Sim, isso é a mesma coisa. Se pudéssemos descobrir o que está mantendo as pessoas no seu rumo atual? Será o condicionamento básico do homem, essa ação e atitude tremendamente egotista que não leva a nada, parece mudar? Parece produzir, mas o centro permanece o mesmo. Talvez isso possa não se enquadrar no contexto do nosso diálogo dos últimos dois ou três dias. Mas julguei que talvez pudéssemos começar assim. Você tem alguma noção do que está segurando as pessoas? Tem a ideia do que realmente poderia mudá-las? Creio que sim. O que é, então? O que está causando o bloqueio? Poderíamos nos aproximar através do condicionamento ambiental, do exterior para o interior, e descobrir o interior a partir das atividades externas do homem? E depois descobrir que o exterior representa o interior, que é o mesmo movimento, e em seguida transcende-lo para verificar o que é? Poderíamos fazer isso? O que você está querendo dizer com exterior? Está se referindo às condições sociais? Ao condicionamento social, ao condicionamento religioso, à educação, à pobreza, às riquezas, ao clima, à alimentação, ao exterior. Isso pode condicionar a mente em uma certa direção. Mas, quando examinamos isso mais a fundo, percebemos que o condicionamento psicológico também procede um pouco do exterior. É verdade que todo o conjunto de relações de uma pessoa afetará o modo como ela pensa. Mas isso não explica por que o condicionamento é tão rígido e por que ele se mantém. É isso também que estou querendo saber. Sim. Se for apenas um condicionamento externo, poderíamos esperar que ele se alterasse mais facilmente. Por exemplo, poderíamos ter condições exteriores diferentes. Eles tentaram tudo isso? Sim. Toda a crença do comunismo era que com uma nova sociedade haverá um novo homem. Mas isso não aconteceu. Haveria um novo homem. Mas isso não aconteceu. Acho que há, fundamentalmente, alguma coisa no interior que se mantém, que resiste à mudança. O que é isso? Será que essa pergunta nos levará a algum lugar? A não ser que nós efetivamente a esclareçamos, então, não nos levará a lugar nenhum. Creio que poderíamos descobrir se nos dedicássemos a isso. Estou apenas querendo saber se vale a pena fazer essa pergunta. Bem, acho que estivemos falando a respeito de fazermos o tempo chegar ao fim, de terminarmos com a transformação. Falamos também sobre entrarmos em contato com a base através da total racionalidade. Mas, agora, poderíamos dizer que a mente não é racional. Sim. Dissemos que o homem é basicamente irracional. Isso, talvez, faça parte do bloqueio. Se fôssemos completamente irracionais, chegaríamos necessariamente à base, não é verdade? Sim, estávamos falando outro dia a respeito da eliminação do tempo. Os cientistas, através da investigação da matéria, querem descobrir este ponto. As chamadas pessoas religiosas têm se empenhado em descobrir, não apenas verbalmente, se o tempo pode parar. Nós entramos um pouco nisso e chegamos à conclusão de que é possível que um ser humano escute, consiga encontrar, através da visão intuitiva, o final do tempo. Pois a visão intuitiva não é memória. Memória é tempo. Memória é experiência, conhecimento, armazenados no cérebro e assim por diante. Enquanto ela estiver funcionando, não existirá qualquer possibilidade de termos qualquer visão intuitiva com relação a alguma coisa. Estou me referindo à visão intuitiva total e não parcial. O artista, o cientista, o músico, todos eles têm visões intuitivas parciais e, portanto, ainda estão vinculados ao tempo. É possível termos uma visão intuitiva total. O que representa o fim do mim, porque o mim é o tempo? O mim, meu ego, minha resistência, minhas mágoas, tudo isso. Esse mim pode acabar? É somente quando ele acaba que ocorre a visão intuitiva total. Foi isso que descobrimos. Depois abordamos a pergunta, é possível a um ser humano eliminar completamente toda essa estrutura do mim? Respondemos que sim e nos aprofundamos mais no assunto. Muito poucas pessoas prestarão atenção a isso porque é por demais aterrorizante. Surge então a pergunta, se o mim terminar, o que encontraremos? Apenas o vazio? Não há interesse nisso. Mas se estivermos investigando sem qualquer sentimento de recompensa ou de punição, então existirá alguma coisa. Dizemos que tal coisa é o vazio total, que é energia e silêncio. Bem, isso soa bonito, mas não tem qualquer significado para um homem comum que seja sério e que queira ir além disso, além de si mesmo. Fomos ainda mais adiante e perguntamos, existe alguma coisa além de estudo? E dissemos que há. A base. A base. Será que o começo dessa investigação é escutar? Será que eu, como um ser humano, abandonarei completamente minha atividade egocêntrica? O que fará com que eu me afaste dela? O que fará com que um ser humano se afaste dessa atividade destrutiva e autocentrada? Se ele se afastar devido à recompensa ou ao castigo, isso representará apenas outro pensamento, outro motivo. Portanto, descartemos isso. O que fará, então, com que os seres humanos renunciem, se eu puder usar essa palavra, renunciem completamente a ela sem qualquer motivo? Veja, o homem tentou tudo com esse objetivo. O jejum, a tortura de si mesmo sob diversas formas, a autoabnegação através da crença e a negação de si próprio por meio da identificação com algo superior. Sim, toda a atividade não tem significado, mas de algum modo isso não se torna evidente. As pessoas se afastarão de algo que não tenha significado e que não faça sentido, corriqueiramente falando. Parece, contudo, que a percepção desse fato é rejeitada pela mente. A mente resiste a esse conflito permanente e se afasta dele. Ela se afasta do fato de que o conflito não tem significado. As pessoas não percebem isso. Mas isso é inútil. Você quer dizer que a mente, por ter vivido tanto tempo no conflito, recusa-se a se afastar dele? Não está claro porque ela se recusa a abandoná-lo, porque a mente não quer enxergar que o conflito não tem qualquer sentido. A mente está enganando a si mesma, a si própria, está querendo se proteger. Os filósofos e as chamadas pessoas religiosas enfatizaram a luta, enfatizaram a importância do esforço e do controle. Será esse um dos motivos pelo qual os seres humanos se recusam a abandonar o seu modo de viver? Possivelmente. Eles acham que através da luta ou do esforço alcançarão um melhor resultado. Eles não querem desistir do que possuem, e sim melhorá-los através do intenso esforço. O homem já viveu dois milhões de anos. O que ele conseguiu? Mais guerras, mais destruição. O que estou tentando dizer é que as pessoas tendem a não querer ver isso, mas também se inclinam a voltar atrás com a esperança de que a luta produza algo melhor. Não estou bem certo se esclarecemos esse ponto, ou seja, que os intelectuais, estou entregando essa palavra respeitosamente, os intelectuais do mundo tenham enfatizado esse fator de luta. Creio que muitos deles o fizeram. A maioria deles. Karl Marx. Marx até Brunovsky, meu parente, que falam de mais e mais luta e da aquisição de mais e mais conhecimento. Será que os intelectuais têm uma influência tão extraordinária nas nossas mentes? Acho que as pessoas fazem isso sem qualquer estímulo por parte dos intelectuais. Veja bem, a luta tem sido enfatizada por toda parte. É isso que eu quis dizer. Por toda parte. Por quê? Bem, no início as pessoas pensaram que ela seria necessária porque tinham de lutar contra a natureza para poderem sobreviver. Então a luta contra a natureza foi transferida para outras pessoas? Sim, uma parte dela. Entenda, temos que ser bravos caçadores e temos de lutar contra nossas próprias fraquezas para nos tornarmos corajosos. Caso contrário, não podemos fazê-lo. Onde você está, minha irmã? Bem, isso é certamente verdadeiro, mas não aplica porque é tão excessivamente difícil mudá-lo. Porque estamos acostumados a ele. Estamos numa prisão, mas estamos acostumados a ela. Mas acho que existe uma tremenda resistência a nos afastarmos dela. Por que um ser humano resiste a isso quando nos aproximamos e mostramos a falácia e a irracionalidade de tudo isso? Apontamos toda a causa e o efeito, damos exemplos, apontamos dados e tudo mais? Por quê? É isso que eu disse. Se as pessoas fossem capazes de ser completamente irracionais, elas abandonariam tudo isso. Mas penso que existe algo mais com relação ao problema. Veja, podemos expor sua irracionalidade, mas existe alguma coisa a mais, no sentido de que as pessoas não estão completamente conscientes de todo esse padrão de pensamento. Depois de ser revelado em determinado nível, ele ainda continua presente em níveis dos quais a pessoa não tem consciência. E o que eu os tornaria conscientes? É isso que temos que descobrir. Acho que as pessoas têm que se tornar conscientes de que possuem essa tendência de prosseguir com o condicionamento. Pode ser um simples hábito ou pode ser o resultado de muitas conclusões passadas que estão operando agora sem as pessoas saberem. Existem muitas coisas diferentes que mantêm as pessoas nesses padrões. Podemos também convencer alguém de que o padrão não faz sentido. Mas quando se trata dos assuntos objetivos da vida, essa pessoa procederá de mil maneiras diferentes que implicam esse padrão. Realmente, e depois? Bem, acho que uma pessoa teria que estar extremamente interessada nisso para destruí-lo completamente. O que levará, então, os seres humanos a esse estado de extremo interesse? Veja bem, já lhes ofereceram o céu como recompensa. Se fizessem isso. Várias religiões tiveram essa atitude, embora isso se torne excessivamente infantil. A recompensa representa parte do padrão. Normalmente, a regra é que eu siga o padrão auto-envolvente, a não ser que surja algo realmente importante. Uma crise. Ou quando esperamos obter uma recompensa. Naturalmente. Esse é um padrão de pensamento. As pessoas devem, de algum modo, acreditar que ele tem valor. Se todo mundo fosse capaz de trabalhar em conjunto e, de repente, pudéssemos criar harmonia, todo mundo diria, está bem, eu também renunciei. Na ausência disso, porém, as pessoas preferem se agarrar ao que possuem. Esse é o tipo de pensamento. Agarrar-se ao que é conhecido. Eu não tenho muito, mas é melhor que eu me prenda a isso. Você está dizendo, então, que se todo mundo fizer isso, eu também o farei? Essa é uma forma comum de pensamento. Porque tão logo as pessoas começam a cooperar numa emergência. Um grande número começa a aderir. Então, elas formam comunas, mas todas elas falharam. Porque depois de algum tempo, essa coisa especial desaparece. E as pessoas caem de novo no antigo padrão. O antigo padrão. Então, eu pergunto. O que fará com que um ser humano rompa esse padrão? Não teria isso em relação com o assunto que examinamos anteriormente? O tempo e o não tempo? Mas eu não sei nada a respeito do tempo. Não sei nada sobre tudo isso. É apenas uma teoria para mim. E, contudo, o fato é que estou preso nesse padrão e não posso abandoná-lo. Os analistas tentaram. As pessoas religiosas tentaram. Todo mundo tentou tornar os seres humanos inteligentes. Mas eles não tiveram sucesso. Mas eles não percebem que a própria tentativa de abandonar o padrão ou de acabar com o conflito está fortalecendo o conflito. Onde você põe o foco, o negócio aumenta. Não. Isso é apenas uma teoria. Mas podemos explicar isso a eles. Podemos explicar. Como dissemos, há muitas explicações bastante racionais. E, no final, caímos de volta nisso. Bem, só recairemos nisso se não tivermos realmente entendido. Você o entendeu quando afirma isso? Porque nem eu, nem você dissemos. Acabado. Você poderá me apresentar mil explicações. E todas, provavelmente, um pouco irracionais. Mas eu direi. Você o fez? Eu nem mesmo entendo a pergunta. Quando me indaga se eu fiz. Não estou sendo pessoal. Você deu uma explicação relativa ao motivo pelo qual os seres humanos não podem se afastar desse padrão. Ou rompê-lo. Não. Estou lhe dando mais do que a explicação. O que você está me dando? Se eu percebo que algo está correto, Então, a descrição da observação é mais do que uma simples explicação. Sim. Mas será que eu posso perceber isso claramente? Bem, esse é o problema. Ajude-me, então, a vê-lo claramente. Para isso, deve haver um interesse. Por favor, não diga deve. Não tenho interesse. Fico interessado, como o Dr. Boom acabou de assinalar. Quando existe uma grande crise, como a guerra. Então, esqueço de mim mesmo. Na verdade, fico feliz por me esquecer. Por entregar a responsabilidade aos generais, aos políticos. Sobre uma crise, eu esqueço. Mas no momento em que a crise termina, eu volto ao meu padrão. Isso acontece o tempo todo. Portanto, digo para mim mesmo. O que fará com que eu renuncie a esse padrão? Ou o rompa? Não seria o fato de as pessoas terem de enxergar a falsidade? Mostre-me isso. Não posso, porque não o vi. Então, o que farei como ser humano? Explicou-me dez mil vezes como esse padrão é feio. Como ele é destrutivo e assim por diante. Mas eu volto a cair nesse padrão o tempo todo. Ajude-me. Ou mostre-me como romper o padrão. Compreende minha pergunta? Bem, então está interessado. Está bem. Contudo, o que fará com que eu me interesse? A dor? Algumas vezes, ela o consegue por um momento. Mas depois desaparece. O que fará então com que eu me torne um ser humano tão alerta, tão consciente, tão intenso que consiga romper essa coisa? Você está colocando a pergunta em termos de ação, de um rompimento, de uma renúncia. Isso não é uma questão de percepção? Sim. Mostre-me. Ajude-me a perceber, porque eu estou resistindo a você. Meu padrão, que está tão arraigado em mim, está me segurando. Correto? Quero provas. Quero ser convencido. Temos de voltar a pergunta. Por que eu quero ter provas? Por que desejo me convencer? Por que alguém afirma que temos um modo idiota e irracional de encarar as coisas? E essa coisa nos mostra todos os efeitos disso, a sua causa. E nós dizemos, sim, mas não podemos deixá-lo. Podemos dizer que essa é a própria natureza do mim. Que temos que atender às nossas necessidades. Não importa quão irracionais elas sejam. É isso que estou dizendo. Primeiramente, devo cuidar das minhas necessidades. E depois, posso tentar ser racional. Então, quais são as nossas necessidades? Algumas são reais e algumas são imaginárias, mas... Sim, é isso. As necessidades imaginárias, ilusórias, dominam as outras necessidades. Mas, veja bem, posso ter necessidade de acreditar que sou bom e correto. E precisar saber que sempre estarei ali. Ajude-me a romper isso. Acho que tenho de perceber que isso é uma ilusão. Veja, se parecer real, o que posso fazer? Como estou ali? Preciso de tudo isso e é tolice falar em ser racional, se vou desaparecer, sucumbir ou algo assim. Você me disse que existe outro estado de existência nesse lugar onde não me encontro. Correto? E quando estou ali, isso não faz qualquer sentido. Sim, isso mesmo. Mas eu não estou ali. Admito como ser humano que o céu é perfeito. Mas não estou nesse lugar. Por favor, ajude-me a chegar ali. Não, é alguma coisa diferente. Eu entendo o que está dizendo. Podemos perceber a natureza ilusória dessa necessidade de querer ir para o céu? Ou querer me iluminar? Ou querer ser isso? Ou querer ser aquilo? Mas essa própria pergunta, essa própria necessidade é? Essa necessidade está baseada na transformação. No algo a mais? Isso é ilusório. Isso é ilusório. Não. Você está dizendo isso. Você não me demonstrou isso, entende? Para você, isso é uma ideia. É apenas uma teoria. Demonstra para mim. Bem, estamos realmente querendo explorar o assunto? Estamos. Sobre uma condição. Que encontremos alguma coisa no final. Veja como funciona a mente humana. Escalarei a mais alta montanha se eu ganhar alguma coisa com isso. A mente pode perceber que o problema é esse? Sim. Mas ela não consegue desistir. Bem, se ela perceber... Você está andando em círculo. Ela percebe o problema de modo abstrato. É isso. Agora, por que o vemos de forma abstrata? Em primeiro lugar, é bem mais fácil. Não volte a isso. Por que nossa mente faz uma abstração de tudo? Vamos começar dizendo que, até certo ponto, é função do pensamento fazer abstrações externamente. Mas depois, nós as levamos para o interior. É o mesmo tipo de coisa de antes. Sim. Existe, então, alguma outra coisa? Estou apenas perguntando. Que estamos deixando escapar completamente? Ou seja, gostaria de chamar a atenção para o fato de que nós ainda estamos pensando dentro do mesmo antigo padrão. A própria pergunta contém esse padrão, não é verdade? Sim. Mas a busca do padrão é tradicional. Eu quero dizer que, na elaboração dessa pergunta, o padrão se manteve. Sim. De forma que podemos nos afastar completamente disso e olhar a coisa de maneira diferente. Pode a mente humana dizer o seguinte. Está bem. Tentamos tudo isso. Marx, Buda, todo mundo chamou a atenção para uma outra coisa. Ou outra. Ou outra. Mas, evidentemente, depois de um milhão de anos, ainda estamos, de certo modo, presos nesse padrão. Dizendo que temos que nos interessar. Que devemos escutar. Que temos que fazer isso e assim por diante. Isso ainda é o tempo. Sim. O que acontecerá, então, se eu abandonar tudo isso? Abandoná-lo realmente? Não pensarei nem em termos disso. Não haverá mais explicações ou novos desvios, que são os mesmos antigos desvios. Vamos, então, abandonar essa área completamente e encarar o problema de forma diferente. O problema agora é, por que sempre vivo nesse centro do mim? Sou um ser humano sério. Ouvi tudo isso e depois de decorridos 50 anos, conheço todas as explicações. O que deveria fazer? O que não deveria fazer, etc. Posso dizer, está bem, eu me descartarei disso tudo? Isso significa que ficarei completamente sozinho. Isso leva a algum lugar? Sim, possivelmente. Acho que isso leva efetivamente a algum lugar. Parece-me que, basicamente, está dizendo que devemos deixar para trás todo esse conhecimento da humanidade. É isso que estou dizendo. Aparentemente, isso está fora de seu lugar. Sim, abandonem todo conhecimento, todas as experiências e explicações que o homem criou. Joguem fora tudo isso. Mas ainda somos deixados com a mesma mente. Ah, eu não possuo essa mente. Não é a mesma mente. Quando eu abandonar tudo isso, minha mente terá mudado. Minha mente será isto. Não. Não seria a mente também a estrutura básica? Da qual eu me descartei. Mas você não pode jogar isso fora. Posso, sim. Estou me referindo a este organismo. Espere um minuto. O meu organismo foi moldado pelo conhecimento, pela experiência e pelo conhecimento adicional que adquiri enquanto evoluía, enquanto eu crescia. À medida que eu acumulava cada vez mais conhecimento, eu ficava mais forte. E tenho percorrido esse caminho por milênios. Eu digo então, talvez eu tenha que olhar para esse problema de um modo totalmente diferente. O que não significa em absoluto percorrer esse caminho. E sim abandonar todo o conhecimento que adquiri. Nesta área, neste local psicológico. Psicologicamente, é claro. Na essência, na fonte, o conhecimento é irrelevante. Sim. Mais adiante, ele se torna relevante. Naturalmente, isso está entendido. Mas eu tenho uma pergunta. A mente, no início de sua evolução, estava nessa mesma posição. A mente, no começo de seja o que for que chamamos de homem, estava nessa posição. Não, eu não aceito isso. Por que você faz essa afirmação? No momento em que a mente passa a existir, ela já é capturada pelo conhecimento. Você concordaria? Acho que está implícito na estrutura do pensamento. Exatamente. Em primeiro lugar, ter conhecimento do exterior e depois aplicar esse conhecimento ao interior, sem compreender que iria ficar presa nele, consequentemente, ela estendeu seu conhecimento para a área de transformação psicológica. Bem, se a mente começasse novamente, ela iria cometer de novo o mesmo erro. Não, certamente que não. A não ser que ela tenha aprendido. Não, eu não quero aprender. Você ainda está seguindo o mesmo caminho antigo. Eu não quero aprender. Por favor, permita-me entrar um pouco nisso. Devemos esclarecer isso. Porque em outras ocasiões, você disse que é importante aprender. Até a respeito da auto-observação. Naturalmente. Agora, você está dizendo uma coisa bastante diferente. Devemos esclarecer por que é diferente. Por que abandonou a noção de aprendizado nessa etapa? Nesta etapa, fiz isso porque ainda estou acumulando memória. Mas houve um estado em que era importante aprender sobre a mente. Não volte atrás. Estou apenas começando. Eu vivi 60, 80 ou 100 anos. E eu escutei tudo isso. Os mestres na Índia, os cristãos, os maometanos. Eu ouvi todas as explicações psicológicas. Até Freud, Marx, entre outros. Acho que poderíamos ir um pouco mais adiante. Concordamos em que tudo isso é material negativo. Mas, além disso, talvez eu tenha me observado e aprendido a meu respeito. A seu respeito, sim. Acrescente isso. E, no final, eu digo que essa talvez seja uma maneira errada de encarar a coisa. Certo. Depois de termos explorado deste modo, finalmente, somos capazes de ver que ele talvez esteja errado. Talvez. Bem, eu diria que, de certo modo, talvez fosse necessário investigar dessa maneira. Ou não fosse necessário. Talvez possa não ter sido. Mas, devido ao conjunto global de condições, isso estava fadado a acontecer. Naturalmente. Chegamos agora ao ponto em que digo. Abandonemos. Vamos introduzir essa palavra. Todo esse conhecimento. Porque ele não me conduziu a lugar nenhum, no sentido de que não fiquei livre do meu egocentrismo. Mas isso, sozinho, não é suficiente. Porque se você afirma que, se isso não funcionou, pode sempre esperar ou supor que possa. Mas, na verdade, podia perceber que não pode funcionar. Não pode funcionar. Tenho certeza disso. Não basta dizer que não funcionou. Na verdade, não pode efetivamente funcionar. Não pode funcionar porque está baseado no tempo e no conhecimento, que é o pensamento. E essas explicações estão baseadas no pensamento, com a finalidade de adquirir conhecimento e assim por diante. Acha que é assim? Até onde avançamos, nós os buscamos no conhecimento. Baseamos no conhecimento e no pensamento. Além disso, não apenas o pensamento, como também os padrões habituais de habilidade, constituem uma extensão do pensamento. Então, coloco as coisas de lado. Coloco essas coisas de lado. Não de maneira casual. Não com interesse no futuro. Mas por ver o mesmo padrão ser repetido e repetido. Cores diferentes, frases diferentes, quadros diferentes. Imagens diferentes, abandono tudo isso. Em vez de prosseguir para o norte, como fiz durante milênios, parei e me dirigi para o leste. O que significa que minha mente mudou. A estrutura do Min desapareceu? Evidentemente. Sem nenhuma visão intuitiva nela? Não. Não introduzirei a visão intuitiva por enquanto. Mas houve a visão intuitiva para que isso fosse feito. Quero dizer que aventar a hipótese de fazê-lo representa uma visão intuitiva. A visão intuitiva foi a coisa que funcionou. Não introduzirei essa palavra. Quando afirmou que a coisa toda não funcionaria, acho que isso foi uma visão intuitiva. Para mim, percebo que ela não pode funcionar. Mas, voltamos então em como obter a visão intuitiva e todo o resto. Mas, se deixarmos isso de lado e dissermos apenas que foi uma visão intuitiva, o problema de como adquiri-la não é o que importa. É uma visão intuitiva que diz fora? Fora com relação ao padrão. Não. Chega dessa constante transformação através da experiência, do conhecimento, de padrões. Acabou. Você diria que o tipo de pensamento que ocorre depois é completamente diferente? É evidente que ainda temos que pensar? Não tenho certeza. Bem, pode chamá-lo de outra coisa. Ah, não vou chamá-lo de nenhuma outra coisa. Entenda. Estou apenas fazendo tentativas. Depois de viver 100 anos, vejo todo mundo indicando o caminho para a extinção do eu. E vejo que isso está baseado em pensamento, em tempo, em conhecimento. E eu digo. Sinto muito. Eu conheço tudo isso e já usei isso. Eu tenho uma visão intuitiva com relação a isso. E, consequentemente, isso desaparece. Portanto, a mente rompeu por completo o padrão. Quando deixamos de ir para o norte e nos dirigimos para o leste, rompemos o padrão. Muito bem. Suponhamos que o Dr. Boom tenha essa visão intuitiva e tenha se libertado do padrão. Por favor, permita-nos ajudar o outro, o ser humano, a conseguir isso. Não diga que ele tem que estar interessado, que ele tem que escutar e depois recuar. Entende? Qual é a sua comunicação com o outro ser humano para que ele não tenha que passar por toda essa confusão? O que fará com que eu absorva tão completamente o que você disse, de modo que isso fique no meu sangue, no meu cérebro, em tudo, para que eu perceba essa coisa? O que você fará? Ou não há nada a ser feito? Entende a minha pergunta? Porque se você possui essa visão intuitiva, ela é uma paixão e não apenas uma hábil visão intuitiva. Você não conseguirá permanecer quieto e relaxar. Ela é uma paixão que não permitirá que fique parado. Terá que se mover, dar, seja lá o que for. O que você fará? Você possui a paixão dessa imensa visão intuitiva. E essa paixão é como um rio, como um grande volume de água que transborda. Ela tem que avançar da mesma maneira. Ora, sou um ser humano comum, razoavelmente inteligente, instruído, experimentado. Tentei isso, aquilo e aquilo outro. E encontro alguém que está cheio dessa paixão e digo, por que não o escutarei? Acho que nós escutamos. Escutamos? Sim, acho que sim. Vá bem. Bem devagar. Nós escutamos tão completamente que não há resistência. Não perguntamos por quê. Qual é a causa? Por que eu deveria? Entende o que eu quero dizer? Já passamos por tudo isso. Nós percorremos a área continuamente, para trás e para frente, de lado a lado, norte, sul, leste e oeste. Então, X se aproxima e diz, veja, eis aqui um modo de vida diferente, uma coisa totalmente nova. O que significa escutar completamente. Se houver alguma resistência, não a percebemos. Não comece novamente a questionar por que você resiste. Eu lhe mostrarei sua resistência falando, mas ainda assim você volta. Krishnaji, sua pergunta inicial não foi além disso. Quando pediu que parássemos de escutar e que abandonássemos a racionalidade e o pensamento? Sim, mas isso é apenas uma ideia. Você fará isso? X se aproxima e diz, olha, coma isto. Eu comeria se pudesse vê-lo. Oh, sim, você pode vê-lo muito claramente. Nós dissemos, não volte ao padrão. Veja. Você diz então, como vou ver o que é o antigo padrão? Apenas, veja apenas. X recusa-se a entrar nesse padrão. No padrão da explicação? Do conhecimento de tudo isso. Ele diz, aproxime-se, não volte. Krishnaji, quero falar sobre uma situação que costuma acontecer no mundo. Há várias pessoas que pedem a outras, com palavras semelhantes a essas, que vejam, que coloquem o pensamento de lado, afirmam que se realmente olharmos para a coisa, nós a veremos. É isso que os padres nos dizem? Qual é a diferença, então? Não, não sou um padre. Abandonei tudo isso. Deixei a igreja, os deuses, Jesus, os Budas, os Krishnas. Desisti disso tudo, de Marx, Engels, de todos os analistas, de todos os panditas, de todo mundo. Veja bem, você não fez isso. Ah, você diz, não, eu não posso fazê-lo até que me mostre que existe alguma coisa além disso. E X diz, sinto muito. Isso faz algum sentido? Sim, acho que dizemos, deixe todo o conhecimento para trás. Mas o conhecimento adota muitas formas sutis que não percebemos. Naturalmente, você está inundado por essa visão intuitiva e rejeitou todo o conhecimento por causa disso. Outras pessoas, porém, continuam a brincar com o poço do conhecimento. E você lhes diz que o abandone. No momento em que começamos a explicar, voltamos ao jogo. Portanto, você se recusa a fornecer explicações. Veja, as explicações representavam o barco que possibilitaria a travessia para a outra margem. Mas o homem nessa outra margem diz que não existe um barco. X, porém, diz, atravesse. Ele está pedindo uma coisa impossível, não é verdade? Se isso não ocorrer imediatamente, é impossível. Faz agora, cara. Certamente. Ele está pedindo uma coisa impossível. Encontro-me com X, que é inabalado. Tenho que circundá-lo, evitá-lo ou passar por cima dele. Não posso fazer nada disso. X, porém, não me deixará em paz, no sentido de que encontrei algo imóvel. E essa coisa está ali comigo, noite e dia. Não posso lutar contra ela, porque não existe nada que eu possa assegurar. O que ocorre comigo, então, quando encontro uma coisa que é completamente sólida, inabalável, totalmente verdadeira? O que ocorre comigo? É esse o problema? O fato de nunca termos encontrado uma coisa assim, podemos escalar as montanhas do Himalaia, mas o Everest estará sempre ali. Do mesmo modo, talvez os seres humanos nunca tenham encontrado uma coisa inabalável, absolutamente imóvel. Ou ficamos terrivelmente intrigados com isso, ou dizemos que não podemos fazer nada a respeito do assunto. Nós nos afastamos dessa coisa, ou ela é algo que temos que investigar. Você sabe que devemos capturar qual dos dois. Temos aqui uma coisa sólida. Defronto-me com ela. Como disse, poderei afastar-me dela? O que geralmente faço? Ou adorá-la? Ou tentar entender o que ela é? Quando eu faço todas essas coisas, estou de volta ao antigo padrão. E, portanto, eu me descarto disso. Quando encontro o X, que é inabalável, vejo qual é a sua natureza. Sou móvel como um ser humano, mas X é inabalável. O contato com ele faz alguma coisa. Tem que fazer. Não é algo místico, oculto, mas é simples, não é verdade? Senhor, ele funciona como um imã, mas não rompe nada. Não, porque você não abandonou o antigo padrão. Não é culpa de X. Não disse que era. Não, estava subentendido. Consequentemente, você está de volta, está dependente. O que está ocorrendo? Estou dizendo, você encontra X. O que acontece? Você disse, um esforço para entender. Ah, aí está, você está perdido. Está de volta ao mesmo antigo padrão. Você o vê, sente-o, conhece-o, reconhece-o. Não importa que palavra use, ele está aí. Bem, não podemos dizer que X transmite a necessidade absoluta de não voltarmos ao antigo padrão. Porque percebemos que ele, em absoluto, não funciona. Sim, coloque-o em suas próprias palavras, está bem? E, consequentemente, isso é inalterável, inabalável. É isso que quer dizer? Sim, sou móvel. X é imóvel. Bem, o que está por trás de X? O que está atuando em X? É inabalável? Não diria isso? O que está atuando é, no início, naturalmente, uma espécie de choque. Avancei, avancei, avancei. E, então, encontrei uma coisa imóvel. Obviamente, de repente, algo acontece. Podemos perceber o que está ocorrendo. X não está se transformando. E eu estou me transformando. Além disso, X eliminou as explicações e todo o resto. E ele mostra que a transformação é dolorosa. Estou colocando as coisas resumidamente em poucas palavras. E eu encontro essa coisa. Ocorre, então, a sensibilidade. Está bem. Vamos colocar isso de outra maneira. As explicações e a rejeição de todas as explicações tornam-lhe muito mais alerta. Quando eu encontro uma coisa como X, ocorre, naturalmente, uma resposta que não está relacionada com a explicação ou o entendimento. Ocorre uma resposta a isso. Ela não pode deixar de acontecer. Explicações foram fornecidas repetidamente. Eu escutei. Mas ou elas me tornaram apático ou começo a perceber que as explicações não têm qualquer valor. Assim, nesse processo, tornei-me extremamente sensível com relação a qualquer explicação. Fiquei alérgico. Existe um perigo nisso também. Porque, como sabemos, as pessoas dizem que quando vamos ao guru, ele dá e, portanto, devemos ficar silenciosos para recebermos. Isso é uma ilusão. Bem, já disse o bastante. Poderia dizer apenas que quando percebemos que todo esse processo de tempo, de conhecimento e tudo mais, não funciona, esse processo para. E que isso nos torna mais sensíveis. Certo? Sim. A mente torna-se perspicaz. Toda essa movimentação estava atrapalhando. Sim. Psicologicamente. O conhecimento nos tornou apáticos. Ele manteve o cérebro funcionando de uma maneira desnecessária. Todo o conhecimento? Bem, não. Poderíamos dizer que, em certo sentido, o conhecimento não precisaria torná-lo apático. Suponho, se ele partir da pureza onde não temos esse conhecimento na essência? Sim. Lembre-se que também dissemos, nas nossas conversas, que a base não é o conhecimento. Veja bem, em primeiro lugar, a mente cria o vazio. Exatamente. Mas não ainda a base. Não imediatamente a base. O perigo está em que existe uma grande dificuldade em transmitirmos isso num livro. Porque é excessivamente rígido. Mas é isso que geralmente acontece. Acho, porém, que o ponto principal que poderia transmiti-lo é percebermos que o conhecimento, em todas as suas formas sutis e óbvias, não pode solucionar o problema psicológico. Ele só pode torná-lo pior. Existe, porém, outra energia que está envolvida. Vê agora o que está acontecendo? Se surge qualquer problema, vou a um psicólogo. Em qualquer perturbação familiar, procuro alguém que me dirá o que fazer. Toda a minha volta está sendo organizada e tornando-me cada vez mais desamparada. É isso que está acontecendo. Vamos continuar? Então, vamos lá. A base da existência e a mente do homem. Talvez pudéssemos nos aprofundar na natureza da base. Se pudéssemos chegar até ela, e se ela tiver qualquer relação com seres humanos, e também se pudesse haver uma mudança no comportamento físico do cérebro. Poderíamos abordar esse tema sobre o aspecto de por que temos ideias? A base é uma ideia? Isso é o que temos que esclarecer em primeiro lugar. Por que as ideias se tornaram tão importantes? Talvez porque a distinção entre as ideias e o que está além das ideias não é clara. As ideias são frequentemente consideradas algo mais do que as ideias. Sentimos que elas não são ideias, e sim uma realidade. Como podemos afirmar que não há nada além dela? Então, vou chegar lá. Quero ver se nós olhamos para ela, se a percebemos, ou se temos uma visão intuitiva dela, a partir de um conceito. Porque, afinal de contas, todo o mundo ocidental, e talvez também o mundo oriental, está baseado em conceitos. Todas as perspectivas e as crenças religiosas estão baseadas nisso. Mas será que nós abordamos a partir deste ponto de vista, ou como uma investigação filosófica? Filosófica no sentido de amor pela sabedoria, de amor pela verdade, de amor pela investigação. O processo da mente. Fazemos isso quando conversamos, quando queremos investigar, explicar ou descobrir o que é essa base? Bem, talvez nem todos os filósofos baseiam suas abordagens em conceitos. Embora, com certeza, a filosofia seja ensinada através dos conceitos. Certamente é muito difícil ensiná-la a não ser através de conceitos. Qual é, então, a diferença entre uma mente religiosa e uma mente filosófica? Entende o que eu estou tentando transmitir? Por que investigar a base a partir de uma mente que esteja disciplinada pelo conhecimento? Fundamentalmente, inerentemente, dizemos que a base é desconhecida. Consequentemente, não podemos começar com conhecimento e sugerimos que começamos com o desconhecimento. Sim. Digamos, por exemplo, que X afirma que existe tal base e que todos nós, Y e Z, perguntamos o que é essa base e solicitamos que ele prove que ela existe, que a mostre, que permita que ela se manifeste. Quando fazemos essas perguntas, nós as fazemos com uma mente que busca, ou melhor, que possui essa paixão, esse amor pela verdade, ou estamos apenas querendo falar a respeito do assunto? Acho que nessa mente existe a necessidade da certeza. Queremos ter certeza. Não há, então, qualquer investigação. Suponhamos que você declare que existe tal coisa, que existe a base, e ela é inabalável, etc. E que eu diga que quero descobrir. Peço que me mostre que prove isso para mim. Como poderá minha mente, que evoluiu através do conhecimento, que foi altamente disciplinado no conhecimento, tocar nisso nem que seja de leve? Por que isso não é conhecimento? Não é composto pelo pensamento? Sim. Porque isso não é conhecimento. Não é composto pelo pensamento. Sim. No momento em que pedimos que isso seja demonstrado, queremos transformá-lo em conhecimento. Exatamente. Queremos ter certeza absoluta para que não possa haver qualquer dúvida. Ainda assim, do outro lado da moeda, existe também o perigo da autodecepção e da desilusão. naturalmente, a base não pode ser encontrada enquanto existir qualquer forma de ilusão, que é a projeção do desejo, do prazer ou do medo. Como percebemos, então, essa coisa? A base é uma ideia a ser investigada? Ou ela é uma coisa que não pode ser investigada? Correto. Como minha mente está treinada, disciplinada pela experiência e pelo conhecimento, ela só pode funcionar nessa área. Então, uma pessoa se aproxima e me diz que essa base não é uma ideia, não é um conceito filosófico, não é algo que possa ser composto ou percebido pelo pensamento. Não pode ser vivenciado, não pode ser percebido ou compreendido através do pensamento. Então, o que eu tenho, o que devo fazer, tenho apenas essa mente que foi condicionada pelo conhecimento. Como posso me afastar disso tudo? Como posso eu, uma pessoa comum, educada, instruída, experimentada, sentir essa coisa, tocá-la, compreendê-la? Você me disse que palavras não poderão transmitir isso. Você me disse que temos de ter uma mente livre de todo conhecimento, exceto do conhecimento tecnológico. E está me pedindo uma coisa impossível, não está? Se disser que farei um esforço, isso também terá nascido do desejo egoísta. Então, o que farei? Acho que isso é uma pergunta muito séria. Isso é o que todas as pessoas sérias perguntam. Pelo menos, implicitamente. Elas poderão não externar isso. Sim, implicitamente. Então, do outro lado do rio, por assim dizer, me diz que não existe nenhum barco para realizar a travessia. Não podemos nadar. Na verdade, não podemos fazer nada. Fundamentalmente, a coisa se resume a isso. O que farei, então? Você está me pedindo. Está pedindo a mente. Não a mente geral, mas... A mente particular. Está pedindo a essa mente particular que se abstenha de todo conhecimento. Isso já foi dito alguma vez no mundo cristão ou judaico? Não estou a par do que acontece no mundo judaico. Mas, em certo sentido, os cristãos dizem para termos fé em Deus. Para nos entregarmos a Jesus como um mediador entre nós e Deus. Sim, contudo, Vedanta significa o fim do conhecimento. E, sendo um ocidental, digo que isso não representa nada para mim, porque a cultura em que tenho vivido enfatizará o conhecimento, desde os gregos e tudo o mais. Quando nos dirigimos, porém, a algumas mentes orientais, elas reconhecem na sua vida religiosa que deve haver uma ocasião em que o conhecimento deve terminar. A mente deve ficar livre do conhecimento. Vedanta é a única maneira de olhar. Contudo, ela representa apenas um entendimento conceitual, teórico. E, para um ocidental, ela não significa absolutamente nada. Creio que houve uma tradição ocidental semelhante. Mas não tem comum. Por exemplo, na Idade Média, houve um livro chamado A Nuvem do Desconhecimento, que segue essa linha de pensamento, embora não seja a principal linha do pensamento ocidental. Então, o que farei? Como abordarei a questão? Quero descobrir isso. Isso dá significado à vida. Não quer dizer que o meu intelecto dê significado à vida inventando alguma ilusão, alguma esperança, alguma crença. Mas percebo vagamente que esse entendimento, recaindo sobre essa base, fornece um enorme significado à vida. Bem, as pessoas empregam essa noção de Deus para dar significado à vida. Não. Não. Deus é apenas uma ideia. Sim. Mas a ideia contém uma coisa semelhante à ideia oriental de que Deus transcende o conhecimento. A maior parte das pessoas aceita a coisa dessa maneira, embora algumas possam não fazê-la. Então, existe uma espécie de noção semelhante. Mas você me disse que a base não é criada pelo pensamento. Então, não podemos encontrá-la sobre quaisquer circunstâncias. Através de qualquer forma de manipulação do pensamento. Sim, eu entendo. Mas estou dizendo que existe esse problema, esse perigo, essa ilusão. No sentido de que as pessoas dizem sim, isso é bem verdadeiro. É através de uma experiência direta com Jesus que nós a encontramos e não através do pensamento de Deus. Não consigo expressar precisamente o ponto de vista delas. Talvez seja melhor dizer a graça de Deus. Sim, a graça de Deus. Algo que transcende o pensamento. Entende? Como um homem razoavelmente educado, ponderado, rejeito tudo isso. Por que o rejeita? Porque isso se tornou comum, em primeiro lugar. Comum no sentido de que todo mundo diz isso. E também porque pode haver nisso um grande sentido de ilusão criado pelo desejo, pela esperança e pelo medo. Sim, algumas pessoas parecem achar isso significativo. Embora possa ser uma ilusão. Mas se elas nunca tivessem ouvido falar de Jesus, elas nunca vivenciariam Jesus. Isso parece razoável. Elas vivenciariam alguma coisa diferente que lhes tivesse sido ensinada. Quero dizer, na Índia... Mas as pessoas mais sérias nas religiões não afirmam que Deus, ou seja lá o que for, o absoluto, a base, é uma coisa que não pode ser vivenciada através do pensamento? Elas podem ir até o ponto de dizer que isso não pode ser em absoluto vivenciado. Oh, sim. Eu disse que isso não pode ser vivenciado. X afirma que isso não pode ser vivenciado. Digamos que eu não saiba. Há aqui uma pessoa que diz que existe tal coisa e eu a escuto. Ela não apenas transmite isso devido à sua presença, como também através da palavra. Contudo, ela me diz para ter cuidado. Palavra não é o essencial, mas ela usa a palavra para transmitir que existe algo tão imenso que meu pensamento não consegue captar. E eu digo então, está bem, você explicou o assunto com muito cuidado. Contudo, como o meu cérebro, que está condicionado e disciplinado pelo conhecimento, conseguirá se livrar disso tudo? Será que ele conseguiria se libertar através da compreensão da sua própria limitação? Está me dizendo, então, que o pensamento é limitado. Prove isso para mim. Não através da fala, da lembrança, da experiência ou do conhecimento. E entendo isso, mas não consigo captar o sentimento que ele é limitado. Porque vejo a beleza da terra, vejo a beleza de um prédio, de uma pessoa, da natureza. Vejo tudo isso. mas quando você afirma que o pensamento é limitado, não consigo senti-lo. Vejo apenas um punhado de palavras. Consigo entender intelectualmente o processo, mas não possuo qualquer sentimento com relação a ele. Ele não tem perfume. Como pretende me mostrar? Mostrar, não. Como pretende me ajudar? Ajudar, não. Cooperar comigo para que eu possa, para que eu consiga ter esse sentimento de que o pensamento em si é frágil. É um elemento de pouca importância. De um modo que sinta isso no meu sangue. Você entende? Uma vez que esteja no meu sangue, eu o terei comigo. Você não terá que explicá-lo. A abordagem possível, contudo, não será não falar a respeito da base, que no momento está extremamente afastada, e sim observar diretamente o que a mente pode fazer. O que significa pensar. A mente está pensando. Isso é tudo o que tem. Pensamento, sentimento, ódio, amor. Conhecemos tudo isso. A atividade da mente. Bem, eu diria que nós não a conhecemos, que apenas achamos que a conhecemos. Sei quando estou zangada, sei quando estou magoada, não é uma ideia, eu tenho sentimento. Estou levando a ferida dentro de mim, estou farto da investigação porque eu a realizei em toda a minha vida. Procuro o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, o islamismo, e digo que as investiguei, estudei, observei. Afirmo que tudo são meras palavras. Como é que eu, como ser humano, posso ter esse sentimento extraordinário a respeito disso? Se eu não tiver paixão, não estarei investigando. Quero possuir a paixão que fará com que eu arrebente esse pequeno envoltório. Construí um muro à minha volta, um muro que sou eu mesmo e o homem viveu com isso por milhões de anos. Venho tentando me libertar desse invólucro através do estudo, da leitura e da gurus, através de todos os tipos de coisas. Mas ainda estou preso ali e você fala a respeito da base porque vê algo que é emocionante, que parece tão vivo, tão extraordinário. Contudo, estou aqui, preso aqui. você que viu a base deve fazer alguma coisa que exploda, que rompa completamente esse centro. Eu tenho que fazer alguma coisa ou é você que tem que fazê-la? Ajude-me, não através da oração e de todas essas bobagens. Entende o que estou querendo dizer? Jejuei, meditei, renunciei, fiz votos disso e daquilo. Fiz todas essas coisas porque vivi um milhão de anos e no final desse milhão de anos ainda estou onde estava no começo. Isso é uma grande descoberta para mim. Pensava que havia avançado com relação ao início por ter passado por tudo isso, mas repentinamente descobri que estou de volta ao mesmo ponto que estou de volta ao mesmo ponto onde comecei. Tive mais experiências, vi o mundo, pintei, toquei música, dancei, entende? Mas voltei ao ponto de partida original. que é o eu e não eu. E o não eu. Eu. Pergunto a mim mesmo, o que devo fazer? E qual é a relação da mente humana com a base? Talvez eu possa estabelecer um relacionamento que possa romper totalmente esse centro. Isso não é um motivo, um desejo ou uma recompensa. Percebo que, se a mente puder estabelecer uma relação com aquilo, minha mente se tornará aquilo, certo? Mas, neste caso, minha mente já não terá se transformado naquilo? Oh, não. Mas pense que você acabou de eliminar a maior dificuldade ao afirmar que não existe desejo. Não. Não. Disse que vivi um milhão de anos. Mas isso é uma visão intuitiva. Não. Não aceitarei a visão intuitiva tão facilmente assim. Bem, deixe-me colocá-lo dessa maneira. É algo muito mais do que o conhecimento. Não. Não está entendendo o que quero dizer. Meu cérebro viveu por um milhão de anos. Ele vivenciou tudo. foi budista, hinduísta, cristão, malmetano. Ele já foi todos os tipos de coisa, mas tudo tem uma mesma essência. Alguém, então, se aproxima e diz, olhem, existe uma base que é alguma coisa. Estaria voltando para o que já conhecia, as religiões, etc? Rejeito todas essas coisas porque digo que já passei por todas elas. E, no final, são como cinzas para mim. Bem, todas essas coisas representam uma tentativa de criar uma base evidente pelo pensamento. Parecia que, por meio do conhecimento e do pensamento, as pessoas criavam o que elas encaravam como sendo a base. Mas não era. Não era porque o homem gastou um milhão de anos nisso. Enquanto o conhecimento participar da base, ela será falsa. naturalmente. Existe, pois, uma relação entre a base e a mente humana? Ao fazer essa pergunta, também estou ciente do seu perigo. Bem, podemos criar uma ilusão do mesmo tipo daquela pela qual já passamos. sim, já toquei essa música antes. Você está declarando que a relação não pode ser feita por nós, mas que ela deve aparecer? Estou perguntando isso. Não. Pode ser que eu tenha de formar um relacionamento. Minha mente está agora num estado tal que não aceitarei nada. Minha mente disse que já passei por tudo isso antes. Eu sofri, busquei, observei, investiguei, morei com pessoas que eram extremamente hábeis nesse tipo de coisa. Estou, então, fazendo a pergunta e estou completamente consciente do perigo da mesma. como quando os hindus dizem Deus está em vós, Brahma está em vós, o que é uma ideia maravilhosa, mas já passei por tudo isso. Assim, estou perguntando se a mente humana não tem qualquer relação com a base e se há apenas a comunicação num sentido, num só sentido dela para mim. Certamente, isso é, então, como a graça de Deus que você inventou. não aceitarei isso. Você não está afirmando que a relação é num só sentido e nem está dizendo que ela não é. Talvez, eu não sou. Você não está dizendo nada. Não estou dizendo nada. Tudo que eu quero é que esse centro seja destruído, você entende? Pois o centro não existe. percebo que o centro é a causa de todo o mal, de todas as conclusões neuróticas, de todas as ilusões, de toda a diligência, de todo o esforço, de toda a miséria. Tudo emana desse núcleo. Depois de um milhão de anos, não consegui me libertar dele. Ele não foi embora. Existe, afinal, alguma relação? Qual é a relação entre o bem e o mal? Pense nisso. não há relação? Não há relação. Depende do que você entende por relação. Contato, toque, comunicação, estar na mesma sala? Vir da mesma origem? Sim. E estamos dizendo, então, que existe o bem e que existe o mal? Não. Vamos usar outra palavra. o todo e o que não é o todo. Isso não é uma ideia. Existe uma relação entre esses dois? Evidentemente que não. Não. Se você está dizendo que, num certo sentido, o centro é uma ilusão, uma ilusão não pode ser relacionada com o que é verdadeiro. Porque o conteúdo de uma ilusão não tem qualquer relação com o verdadeiro. Exatamente. Veja. Isso é uma grande descoberta. Quero estabelecer uma relação com aquilo. Quero. Estou usando palavras curtas para transmitir algo. Essa pequena coisa é insignificante que é estabelecer um relacionamento com aquela imensidão. Ela não pode. Sim. Não apenas por causa da imensidão. Mas porque, na verdade, essa coisa não é real. Sim. Mas eu não vejo isso. Ele diz que o centro não é real. Mas eu não percebo que o centro não é real. Não real no sentido de não ser genuíno. E sim, uma ilusão. Quero dizer, alguma coisa está atuando, mas não é o conteúdo que conhecemos. Você consegue ver isso? Você diz que o centro tem que explodir. Ele não explode porque não vejo sua falsidade. Não. Você não entendeu o que quis dizer. Vivi um milhão de anos. Fiz tudo isso. E no final, ainda estou de volta ao começo. Então, por que você disse que o centro tem que explodir? Não. 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 A mente diz que isso é excessivamente pequeno. E que ela não pode fazer nada a respeito. Ela rezou, fez tudo. o centro, porém, ainda está ali. E alguém me diz que existe essa base. Quero estabelecer uma relação com ela. Ele me diz que essa coisa existe. E diz também que o centro é uma ilusão. Espere. Espere. Isso é rápido demais. Não. Espere. Eu sei que ela está ali. Chame-a do que quiser. De ilusão, de realidade, de ficção, de qualquer coisa que queira. Ela está ali. A mente, porém, acha que isso não é suficiente. Ela quer captar aquilo. Quer manter um relacionamento com ele. E aquilo diz sinto muito que você não pode ter um relacionamento comigo. Isso é tudo. Essa mente que quer ter ligação com aquilo, que quer manter uma relação com ele, é a mesma mente que é o meu. não separe as coisas, por favor. Você está deixando escapar algo. Eu passei por tudo isso. Eu sei. Posso discutir com você de trás para frente. Tenho uma experiência de um milhão de anos. E isso me concedeu uma certa capacidade. No fim de tudo, porém, percebo que não existe qualquer relação entre mim e a verdade. Isso é um tremendo choque para mim. e como se você tivesse, é como se você tivesse me golpeado. Porque o meu milhão de anos de experiência diz, vá atrás daquilo, busque-o, reze por ele, lute por ele, chore, sacrifique-se por ele. Eu fiz tudo isso e de repente me diz que não posso ter um relacionamento com aquilo, eu derramei lágrimas, abandonei minha família, tudo por aquilo. E aquilo diz, não há relacionamento. Então, o que aconteceu comigo, é aí que quero chegar. Entende o que estou dizendo? O que aconteceu comigo? A mente que viveu dessa maneira, que fez tudo em busca daquilo, quando aquilo diz, você não tem qualquer relação comigo, essa é a maior coisa. Se você disser isso, será um tremendo choque para o mim. É para você? Creio que sim. E então? Não. Estou lhe perguntando. É um choque descobrir que o seu cérebro, a sua mente e o seu conhecimento não tem valor? E todas as suas investigações, todos os seus esforços, todas as coisas que você reuniu por anos e anos, por séculos, são absolutamente inúteis? Você enlouquece ao concluir que fez tudo isso por nada? Virtude, abstinência, controle, tudo. e no final você reconhece que eles não têm valor? Entende o que isso faz com você? Bem, se a coisa toda vai embora, isso então não tem importância? Certamente. Não existe qualquer relacionamento. O que fizemos ou deixamos de fazer não tem absolutamente qualquer valor. não no sentido fundamental. Tem um sentido relativo, um valor relativo apenas dentro de uma certa estrutura que não tem valor em si mesmo. Sim, embora tenha um valor relativo. Mas a estrutura em geral não tem valor. Exatamente. A base diz que seja o que for que tenhamos feito sobre a Terra, isso não tem qualquer significado. é aquilo uma ideia? Uma realidade? Ideia no sentido de que já me disseram, mas eu continuo lutando, desejando, Tatiana. Ou é uma realidade no sentido de que de repente percebo a futilidade de tudo que já fiz? Então, temos que tomar muito cuidado para compreender que aquilo não é um conceito. Ou melhor, que não o transformamos num conceito ou numa ideia, e sim que recebemos o seu impacto total. Veja, que neste narrado, o homem buscou por centenas de anos, provavelmente, desde que existe, o que ele chama de Deus ou a base. Como uma ideia. Mas então, a mente científica se aproximou e também disse que ela é apenas uma ideia, que é apenas tolice. Oh, não. A mente científica diz que através da investigação da matéria, talvez nos deparemos com a base. Sim. Muitas pessoas acham isso. Algumas até acrescentariam à investigação do cérebro. Sim. Esse é o objetivo da investigação da mente. e não nos exterminarmos mutuamente através da... E não nos exterminarmos mutuamente da terra através das armas. Não estamos nos referindo a cientistas do governo. E sim aos bons cientistas. Aqueles que dizem que estão examinando a matéria, o cérebro e todo o resto para descobrirem se existe algo além disso tudo. E muitas pessoas, muitos cientistas diriam que encontraram uma base. A base é vazia. Ela é o vazio. É uma energia que é diferente do homem. Isso, então, é uma ideia ou uma realidade para eles que afeta suas vidas, seu sangue, suas mentes, seu relacionamento com o mundo? Penso que é apenas uma ideia. Então, sinto muito. Já passei por tudo isso. Fui um cientista 10 mil anos atrás, entende? Já passei por tudo isso. Se é apenas uma ideia, nós dois podemos participar desse jogo. Posso enviar a bola para você. Ela estará na sua quadra e você pode mandá-la de volta para mim. Podemos jogar esse jogo, mas já não participo mais desse tipo de jogo. porque, em geral, o que as pessoas descobrem sobre a matéria não parece afetá-la profundamente, psicologicamente. Não, naturalmente que não. Poderíamos pensar que se elas percebessem toda a unidade do universo, elas agiriam de modo diferente, mas isso não ocorre. Vai. poderíamos dizer que isso afetou um pouco as suas vidas. Veja, toda a doutrina comunista está baseada na ideia que seus seguidores consideram um fato de que tudo que existe é apenas um processo material que é essencialmente vazio. O homem, então, tem de organizar sua vida e sociedade de acordo com esses princípios dialéticos. não, não, os princípios dialéticos representam uma opinião que se opõe a outra opinião. O homem espera encontrar a verdade a partir das opiniões. Acho que deveríamos deixar estilado. Há maneiras de observarmos diferentes significados da palavra dialético, mas precisamos compreender a realidade como um movimento que flui, ver as coisas não como sendo fixas, e sim em movimento e interligadas. Acho que poderíamos dizer que não importa o modo como as pessoas conseguem ver as coisas. Depois que percebiam essa unidade, isso não mudava fundamentalmente em suas vidas. Na Rússia, as estruturas mentais são as mesmas de todos os lugares, se é que não são piores. Além disso, sempre que as pessoas tentaram, isso não afetou realmente. Fundamentalmente, a maneira como elas sentem e pensam e o modo como vivem. Entenda, o que eu quis dizer é que o fato das pessoas abandonarem a busca da base não teve qualquer efeito chocante para elas. Não, não estou interessada. Foi um tremendo choque para mim descobrir a verdade, ou seja, que todas as igrejas, orações, livros, não possuem absolutamente qualquer significado, a não ser como podemos construir uma sociedade melhor e assim por diante. Se conseguíssemos organizar esse ponto, haveria então um grande significado. Construir uma boa sociedade, mas enquanto essa desordem estiver no centro, não podemos usá-lo de modo correto. Acho que seria mais preciso dizer que há um grande significado potencial em tudo isso, mas que não afeta o centro e não há qualquer indício de que jamais o tenha feito. Veja, o que não entendo é como podem existir tantas pessoas que nunca buscaram nas suas vidas aquilo que você chama de base. Elas não estão interessadas. Bem, não estou tão certa. Como você se aproximaria de uma pessoa assim? Não estou interessada em me aproximar de qualquer pessoa. todos os trabalhos que já realizei, tudo o que fiz, a base afirma que não tem valor. E se eu puder abandonar tudo isso, minha mente será a base. Avanço, então, a partir daí. A partir daí, crio a sociedade. Penso que deveríamos dizer que enquanto estivermos procurando a base em algum lugar, por meio de conhecimento, estaremos bloqueando o caminho. Voltando, então, à Terra, por que o homem fez isso? Fez o quê? Acumulou conhecimento. Sem contar com a necessidade de o conhecimento existir com relação a algumas áreas. Por que essa carga de conhecimento continuou por tanto tempo? Porque, num determinado sentido, o homem vem tentando criar uma base sólida através do conhecimento. O conhecimento tentou criar uma base. Essa é uma das coisas que aconteceram. E o que quer dizer ruim? Significa, novamente, ilusão. O que significa que os santos e os filósofos me educaram no conhecimento e através do conhecimento para que eu encontrasse a base? Para criar uma base. Veja, de certo modo, houve todos esses períodos em que a humanidade foi envolvida pela superstição e o conhecimento foi capaz de destruir isso. Oh, não. Até certo ponto, sim. O conhecimento apenas me impediu de perceber a verdade. Eu me mantenho fiel a isso. Ele não me desembaraçou das minhas ilusões. O próprio conhecimento pode ser ilusório. Isso é possível, mas ele dissipou algumas ilusões. Eu quero dissipar todas as ilusões que conservo, não algumas. Eu me livrei da minha ilusão com relação ao nacionalismo, libertei-me da ilusão sobre a crença, sobre isso, sobre aquilo. No final, percebo que minha mente é ilusão. Veja bem, para mim, que vivi mil anos, descobrir que tudo isso não tem qualquer valor é algo imenso. Quando diz que viveu mil anos ou um milhão de anos, isso quer dizer em certo sentido que toda a experiência da humanidade é? Sou eu. Sou eu. Você sente isso? Sim. E como você sente isso? Como sentimos qualquer coisa? Espere um minuto, eu lhe direi. Não é simpatia ou empatia. Não é uma coisa que eu desejei. é um fato, um fato absoluto, definitivo. Será que poderíamos compartilhar esse sentimento? Veja bem, essa parece ser uma das etapas que está faltando, porque você repetiu isso frequentemente como sendo uma parte importante da coisa toda. Min. O que significa que quando amamos alguém, não existe um min. é um amor. Do mesmo modo, quando digo que eu sou a humanidade, isso é um fato, não é uma ideia, não é uma conclusão, é parte de mim. Digamos que é um sentimento de que eu já passei por tudo isso. Tudo que você descreve. Espera aí. Os seres humanos já passaram por tudo isso. Se os outros passaram por isso, eu também já passei. Naturalmente, não estamos conscientes disso. Não, nós nos isolamos. Se admitirmos que nossos cérebros não são o meu cérebro particular, e sim o cérebro que evoluiu através dos milênios. Deixe-me falar porque não é fácil transmitir isso. Todo mundo sente que o conteúdo do seu cérebro é de alguma forma individual, que ele não passou por tudo isso. Digamos que alguém há milhares de anos esteve envolvido com a ciência ou filosofia. Em que isso me afeta? É isso que não está claro. Por que estou preso nessa pequena cela estreita e egoísta e se recusa a olhar mais além? Porém, você, como cientista, como homem religioso, aproxima-se e me diz que o seu cérebro é o cérebro da humanidade. Sim, e todo conhecimento é o conhecimento da humanidade. De modo que, de certa maneira, possuímos todo conhecimento. naturalmente. Embora não em detalhes. Então, você me diz isso e eu compreendo o que você quer dizer. Não de forma verbal ou intelectual. É assim. Só chego aí, porém, quando abandono as coisas comuns, como a nacionalidade, etc. é o cérebro? Sim. Nós renunciamos às separações e podemos perceber que a experiência é de toda a espécie humana. É tão óbvio. Se formos ao lugarejo mais primitivo da Índia, o camponês nos contará todos os seus problemas. da sua esposa, dos seus filhos, da sua pobreza, é exatamente a mesma coisa. Apenas ele usa roupas diferentes, ou seja lá o que for. Para isso, para X, isso é um fato indiscutível. É assim. E ele diz, está bem, no final disso tudo, de todos esses anos, descobri, de repente, que a coisa é vazia. Veja bem, nós não aceitamos isso. Somos espertos demais. Estamos saturados por debates, discussões e pelo conhecimento. Não percebemos um simples fato. Nós nos recusamos a vê-lo. X, então, se aproxima e diz, veja, está ali o mecanismo imediato do pensamento, logo se põe em ação e diz, fique em silêncio. Praticamos, então, o silêncio. Nós o fizemos durante mil anos e isso nos levou a lugar nenhum. Ou, e isso nos levou a algum lugar. Existe, então, apenas uma coisa, que é descobrir que tudo que fiz é inútil. Cinzas. Isso não me deprime. É a mais bela da coisa. Acho que ela é como a fênix. Elevando-se das cinzas. nascida das cinzas. De certa maneira, é a liberdade. É estar livre de estudo. Nasce algo totalmente novo. Entretanto, o que você diz anteriormente é que a mente é a base, que ela é o desconhecido. A mente? Sim, mas não esta mente. Neste caso, não é a mesma mente. Se eu passei por tudo isso e cheguei num ponto em que tenho que acabar com tudo isso, é uma nova mente. Tá claro. A mente é o seu conteúdo. E o conteúdo é o conhecimento. E sem esse conhecimento, ela é uma nova mente. Pá. E aí? Falamos pra caramba, né? Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Exatamente. É o que eu falo. Todo mundo já viveu ali aquele traçozinho que eu fiz ali. Não sei se você assistiu a live ontem que eu fiz com o Rob lá da Bélgia. Tipo, todo acumulado que a humanidade já fez ali. Vamos colocar ali 2019 anos. Imagina que está tudo aqui e a gente recebe todos os dias. Está sendo em círculo. A galera está criando PNL, está criando coach, está criando reiki, está criando doença, está criando tudo. Sendo que a verdade igual eu falo, esse caminho é pra tirar o que você sabe. Pra deixar você no zero. É importante você conhecer que você é espírito, que é energia, é. Mas só pra você saber que você vai passar dessa pra esse estado espírito, pra esse estado de energia, não pra você ficar lá. Não pra você ser espírito lá, porque você já vai ser. Então, é por isso que eu falo que tem que fazer as coisas novas, tem que viver as coisas novas. Então, o que todo mundo ao seu redor já fez? Vai lá e faz diferente. Porque daí você salta, um patamar a mais na sua experiência, mas não com base nos demais. É isso que eu acho que a base aí perqueria, que é outros deuses pra poder criar mais coisas, mais coisas gigantes, mais planetas e tudo mais. E não pra ficar aqui criando mais casa, carro, apartamento, não pra estar mais rico aqui, porque isso aqui vai vazar, então a gente de todo jeito vai estar em outro estágio. Energia. Mas aí a gente pode ser uma energia mais poderosa em outro plano. É isso que a humanidade precisa entender. Né? Tapa na cara. Nossa. Às vezes... Dá um torcer, né? Porque tá todo mundo... Dá uma torcida e dá um alívio também. Dá um alívio também, porque você não precisa ser o que você achava que você deveria ser. Você não precisa se matar, igual eu falo. Tipo se a pessoa produz uma quantidade de dinheiro, mas pra satisfazer a caixinha ali que ela criou que era necessário. Normalmente você fala que isso não é necessário, você vive o que você tem, que daí já não é mais necessário, né? E fica simples viver. Aí você vive o hoje, o que aconteceu, aconteceu, o que não aconteceu, não aconteceu, não tava nem planejado e tá lá. Veio novo, veio novo, veio novo, veio novo. Agora pensa, você passar aí 100 anos da sua vida essa aqui que você tá se lembrando, fazendo a mesma coisa. É a maior perda. Ah, não dá, né? Desde sempre não dá, pra mim não dá. É, porque assim, a gente... Você não explora você, né? Tipo assim, a oportunidade que você teve de estar aqui, de todo mundo, de estar aqui, igual eu falei hoje pra... Acho que foi pra Nara. Sobe um pouquinho aqui, imagina que você tá olhando o mundo de cima e você tá vendo você, só o seu traçado. Em dimensão de mundo aqui, de país, de universo aqui, de planeta Terra, qual foi o traçado que você fez? Isso aqui. Tá igual um rato. Faz isso aqui, ó. Então é muito pouco pela oportunidade que a gente tem. É isso que eu falo, né? Que existe muita coisa pra ser explorada, existe muita gente que precisa, às vezes, expandir isso ou às vezes você precisa sair por aí achando que eu vou ensinar a ninguém, mas às vezes só de você contar como você é, atinge alguém. A gente não tá aqui pra mudar a opinião de ninguém, é só falar o que a gente tá descobrindo. Né? Na verdade, é o exemplo, né? É, se faz sentido pra mim, vai fazer sentido pra alguém. Não necessariamente pra todo mundo. Igual agora, meu perfil é expor o que eu estou aprendendo, o que eu estou vivendo. vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai odiar. Não é problema meu. Eu só estou expondo o que eu estou vivendo, a minha experiência. Se eu puder ajudar, beleza. Se eu não puder ajudar, também, beleza. Não tem ressentimento, não tem sofrimento. Né? Então, sim, eu acho que é a hora de todas as pessoas se despertarem pra falar o que eu posso ser além desse caminho de rato que eu estou fazendo. Ô, meu, acorda, vai pro trabalho. Às vezes, fica 20 anos mesmo que eu fale. Não, trânsito, trânsito do caralho, tipo, três horas. Tem gente que fica seis horas no trânsito entre ida e vinda do trabalho. Pra quê? Pra pagar comida e... Tá ligado? A vida inteira. Prisão. Não tem nada mais. Por isso que eu digo que quando você se liberta dessa questão, já que tudo foi criação da própria humanidade, então você, igual hoje, eu estava conversando com o pessoal e falando, você criou a necessidade de comer de três em três horas. Faz o teste de ser diferente. Né? Faz o teste de criar a sua vida diferente. Ah, preciso de fazer isso? Não sei. Vamos testar? Se eu preciso? Vamos ficar sem pra ver? Não precisa. Então, se tudo for uma imagem que alguém criou, pensou e você aceitou, você vai desfazer isso também. É aí que você se torna um meta-humano, um super-humano. Porque daí a pessoa vem e fala, igual ontem eu estava assistindo lá, o Krishna falar. A mulher foi, perguntou pra ele, eu tenho câncer. E o que eu tenho que fazer? Aí ele foi e falou assim, você acabou de falar, você está afirmando que você tem. Alguém criou essa coisa e você aceitou. Hoje você pode falar, eu não sei nem o que é isso, porque isso está na sua mente, uma concepção pré-concebida de alguém que você aceitou que é verdade. Igual o Jesus, igual o Deus, igual eu tenho que fazer alguma coisa, igual eu tenho que trabalhar. Se daqui a pouco você fala, eu não aceito isso, acabou. É igual a questão minha com arroz. Porque quando eu treinava, se comia arroz, engordava. Agora, pra mim, arroz é a base da minha alimentação. Eu escolhi isso e eu como só arroz. Meu corpo hoje está melhor do que quando eu treinava. Posso garantir. Então, é pra tudo. É envelhecimento. É tudo. Tudo isso foi criado pela sociedade que é pra jogar pra você. Você precisa disso. Aí eu te vendo, você tem que ter dinheiro e você tem que produzir pra ter aquilo. Ou seja, tudo que te cria uma escravidão, tudo que você depende, você é escravo. Então, fala assim, ah, eu vou te tirar esse salário. Igual as pessoas hoje, o Hélio fala muito sobre isso. Ah, a pessoa está trabalhando lá, ela ganha 3 mil reais. Aí chega o patrão e fala, vou ter que te mandar embora ou diminuir o seu salário. A pessoa prefere ficar lá com um salário menor pra ficar. Entendeu? Ela se desvaloriza porque criou um estado de escravidão. Quando você não depende de qualquer coisa, você não é escravo. A pessoa fala, ah, não tem mais renda pra você. Ok, tchau. Às vezes, ela te mantém com até um salário maior. Mas você aceitou, você depende daquilo, você acha que não pode viver sem aquilo. Aí é onde que a humanidade e os inteligentes criam produtos e criam coisas pra você estar sempre ali na prisão. É fácil. Então, assim, Hélio Couto e o Hélio Dana, que é do livro da Escola dos Deuses. Gustavo, depois você vai lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Facebook não, no meu YouTube, que lá tem um livro que chama Escola dos Deuses, que é a base do que a gente está estudando aqui. Isso aqui é um ensinamento bem antigo de uma pessoa que veio antes desse conceito. E ele explica exatamente isso, que a humanidade caminha errado, porque ela está colocando um Deus lá, que ela está criando esses valores fora de si, sendo que o que está dentro é a questão da casinha, que a gente vê. O que você tem dentro? Por que a gente fala que as pessoas são espelhos? Porque você só vê fora o que você tem dentro. Então, não tem possibilidade de você ver uma pessoa grandiosa, de você ver algo se você não é, porque não está dentro dessa bolinha de verdade. Então, por isso que a gente fala que é espelho, porque as pessoas veem você com o filtro delas, com a bagagem que elas possuem. Então, uma pessoa que não sabe ler inglês, o inglês, por exemplo, ela não consegue entender o que é o inglês. Elas não têm na bagagem delas. É a mesma coisa que a pessoa que vê um ser humano, às vezes o comportamento dela é totalmente perfeito, aí a pessoa julga com o quê? O que eu tenho no máximo que eu tenho para avaliar essa pessoa? É isso. Então, ela vai lá, por isso que eu falo que tudo é sombra, tudo é o que você tem dentro, as suas qualidades e os seus defeitos. Ou a repressão. Então, aí o universo coloca as pessoas na sua frente para que você enxergue a sua criação. O que eu estou enxergando nas pessoas? Então, é isso que eu tenho dentro. Porque se eu tivesse, se eu visse todas as pessoas com amor, era o que eu tinha dentro. Então, aí você chega no centro. É aí que eu falo, na hora que você começar a ver que todos os animais é você, que tudo é você, aí você sabe que você chegou no seu centro. A minha aluna perguntou, quando é que eu vou saber que eu estou limpa o suficiente? Quando você não tiver mais dúvidas de que você é a própria fonte. Quando você não tiver mais desvio, quando você vê todo mundo como você. Quando você vê que não tem o que ganhar de alguém porque é você que está lá. Aí você não precisa mais de limpar. Tem um gato aqui incomodando. Deixa ele, mostra ele aí. Deixa ele subir. Ele é a própria fonte. Sim, querido. Ixi! Hello! Ai, que fofura! Ei, coisa linda! Então, é isso. Às vezes, ele gruda na janela. Na janela? Para pedir para ele estar chorando. Eu tenho um aqui, mas ele gosta de ficar andando. Ele não fica muito dentro de casa, não. Então, é isso, né? Vamos deixar gravado aqui essa e as outras eu já estou colocando lá no YouTube. Então, eu vou deixar aqui o link do YouTube. Vou passar... Você posta também lá no seu YouTube para a gente postar o seu YouTube aqui para a galera seguir. E vamos tentar compartilhar o que a gente está estudando. Isso aqui é um estudo. Não estamos jogando nada para vocês engolirem, aceitarem. todos têm o livre-arbítrio de ser o que desejam ser. E se somar bem, se não somar também bem, a gente pelo menos está passando o que faz sentido agora. Pode ser que amanhã não faça sentido mais, porque a gente evolui e todos os dias estamos diferentes conceitos e não precisamos ser fixos nem permanentes em nenhuma ideia, né? Com certeza. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Movimento. É a base da energia, né? Energia. Movimento gera energia. Exatamente. Então é isso. Um beijo grande para você. Vai descansar. E se der, na hora que você acordar, a gente faz mais. Tá bom? Perfeito. Vai ficar matutando aí agora. Muito obrigada. Pensar um pouquinho aí. Eu também vou refletir um pouquinho o que a gente já leu. E qualquer coisa, eu estou aqui. Beijo para vocês que acompanharam aí. Eu vou deixar aqui o YouTube meu e da Suelen. E vocês acompanham o que a gente está fazendo de trabalho aí. Se a gente puder somar com alguma coisa, pode ter certeza que vai ser muito bom trocar um assunto com vocês, dialogar. A gente está aberto aqui a isso. Pode mandar um direct. Beijo grande, Gu. Beijo grande para todos. Beijo grande, Suelen. e a gente se vê breve. Beijo. Até mais. Gratidão profunda. Tchau. Tchau. Tchau.